Você não precisa. Só vai um dia de cada vez. É. Aí, Cassie. Oi. Eu tenho uma pergunta pra você. O quê? Tá transando há quanto tempo com o Nate Jacobs? O quê? Do que você tá falando? Tá transando com o Nate há quanto tempo? Não tô. Eu não tô. Merda. Do que você tá falando? Bom, é que eu vi quando ela entrou no carro dele, depois se beijaram e foram embora. Isso deve ter sido há o quê? Um mês? É sério isso? Cassie, eu tô, tipo, muito chocada. Calma. Você transou com o Nate? Você tá de sacanagem. Não, eu não sei do que ela tá falando. Tá mentindo. Olha só, a gente pode dar uma segurada nessa conversa? Claro que não. Você acha que eu vou ficar aqui do lado da minha melhor amiga que mentiu sobre trepar com o meu ex-namorado? Olha só, ok. Eu vou literalmente partir da violência. Não precisa disso, tá? Porque tá acontecendo uma intervenção aqui. Chega. Eu tô te implorando. Vamos pro carro. Não dá. Vamos conversar. Você tá chorando. Não. Você tá chorando, piranha. Não, Maddy. Não, Maddy. Eu devia estar chorando. Você é a pessoa mais egoísta e idiota que eu já conheci na vida. Você trepa com o meu ex e você que tá chorando. Você só pode estar brincando. Para. Me desculpa. Me desculpa. Mas eu não dou a mínima pra quem tá trepando com quem, tá? Se você vai continuar falando isso, sai daqui. É, isso aí. Você parece um animal. Maddy. Eu não tô entendendo pra quem tá tudo isso. Eu não sei porque você acredita nela. Ela é uma drogada. Há quanto tempo você tá transando com ele? Me fala. Gente, não é hora pra isso. Cala essa boca, Cat. Há quanto tempo tá trepando com ele? Ru. Filha, vamos voltar pro carro, ok? Quando foi, Ru? Depois do ano novo. Você é uma filha da puta. Eu vou acabar com você. Volta aqui, filha. Volta aqui, filha. Olha o problema de vocês, meninas. Droga, eu sinto muito.